Agora, John John, como é que houve essa reversão? O jogo foi bom hoje. Eu perguntei sobre a reversão, você de jogador, no campo ou apitando? Não, eu fui apitar hoje porque eu fui colaborar. Nosso amigo machucou o nosso goleiro. E o nosso juiz teve que colaborar também, foi lá pro gol. O Anderê machucado e o Márcio, que era o juiz, foi pro gol. Eu fui lá colaborar. E o pênalti lá, que realmente foi, todo mundo achou que foi. O Teruia? Não, é... O desce em cima do Teruia. Não, mas o Teruia... Mas aquele lá, o Teruia... Mas o Teruia cai, cai. Mas nem encostou, ele levantou. Mas foi nítido. Foi tudo bom. Bonito, legal. O jogo foi bom, dois a dois. E... Eu acho que é o seguinte, o Carlinhos foi pra treze. Nossa senhora. Puta pé preto. É o próprio, né? Treze. Ele fala assim pra mim, não, eu quero ser, mas ele fala que quer ser. Com uma vontade de... De sair, é. É lógico. Mas eu acho, ainda estou forçando o Bolachinha. Eu também acredito. O Bolachinha foi pra oito. Eu acredito muito no Bolachinha. O Bolachinha... É o cara. É o cara. Eu acho que vai dar o Bolachinha na cabeça. Eu também. Torço muito pro Bolachinha. Vai dar o Bolachinha na cabeça. Tá bom. Falou, John John. Valeu. Legal, foi boa a sua cooperação. Graças. Isso daí é tudo direitinho. E não deixou o azul perder. É isso aí. Foi importante. Falou, John John. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.